A nota no nome que ano que vem nóis domina tudo 5.6 preso na quadrada de velho Espaço por tempo, tem de tudo pra subir no mundo Seu fluendo bom, prefete louco, corre e tem futuro Fazendo dinheiro, quer saber de mim, procura meu vovô No cartas dentro da lala, prefira cinza ou cor Estou no mar, um pântalo atrai as partes que vem lá das ondas Se saltando coisas legais, um copo de royal Estou de mola, pai Combinando com...